E aí, cara, pode chegar aí? Entra aí, cara. E aí, pelo menos? Beleza, cara. Joia. Oh, de novo, olha o que aconteceu com o meu capacitor. Estourou de novo. Estourou. Mas tinha que estar arrumando esse restaurante desse jeito? Uai, eu só ponho pra tocar, uai. Nossa. Botei nessa aí do TS-400 mesmo. Fiz igual eu aprendi lá no canal, botei o HPF lá, no HPF. Só que toda vez que eu ponho pra tocar, explode. Tá louco? Você tem que eu chamo o Bruno pra explicar pra você, cara? Não, mas... Não dá mais capacitor pra você? Não, mas não faz pra que você já me deu quatro capacitor não, senão vai ficar bravo comigo. Então, chamar e pensar nesse problema pra você, senão eu perdi desse jeito. Não, você não arruma mais um pra levar, não? Você não quer conversar com eu primeiro? Tá bom, então. Eu arrumo pra você e vai ser o último que você vai pegar, que eu garanto que não vai estourar mais. Ah, não. Então tá bom, então. Beleza? Eu vou chamar aí lá. Beleza, valeu. Ô Bruno, dá um cheguinho aqui, o Liminho quer conversar com você. Fala Marco Vale. E? Que que manda, filho? Bom, eu chamei você, mas o Liminho até saiu de vergonha, cara. Por quê? O que que ele tá fazendo? Já o quarto, já que ele pegou com nós aqui, mas ele quer, ele estoura o capacitor. Capacitor? Puts, grila, cara. Mas o que que... Mas ele tá usando o capacitor assim? Em BGRP. Ele não tá polarizando? Não. Despolarizando? Isso aqui tem que despolarizar, isso aqui é capacitor eletrolítico, filho. Já o quarto, já que ele estoura. Não, mas você pode dar 30 capacitor por Liminha, que se você não despolarizar ele, ele vai estourar todos. Você sabe despolarizar? Não. Então, fica com a gente aí galera, que nesse vídeo você vai aprender como evitar de uma vez por todas, explosão de capacitores. Vamos lá? Bom galera, Bruno Leinfint aqui. Antes da gente continuar, eu vou pedir pra você já se inscreve no nosso canal, fica com a gente até o final do vídeo, que você vai aprender a como evitar o capacitor explodido, tá? Lembrando que isso só se aplica a capacitor eletrolítico. O que que é um capacitor eletrolítico? É um capacitor que tem os terminais positivo e negativo previamente definidos, tá? Como esses aqui. Então, como que a gente despolariza e qual que é a implicação na capacitância dele? Quando a gente vai despolarizar um capacitor, a capacitância dele cai pela metade. E como que a gente faz isso? A gente basicamente, tá? Une aqui os dois terminais negativos, ok? E a gente vai fazer uma soldinha aqui. E esses dois outros terminais que estão sobrando serão os terminais que um vai ser ligado no driver, driver seja de uma, duas polegadas. Mas se eu continuar, Omar, quantas vezes você já viu o driver de duas polegadas principalmente com o capacitor queimado? Ah, cara, vários já. Vários, eu também já vi vários. E o capacitor, ele queima, né? Ele estoura, justamente porque o eletrolítico, ele não pode receber energia no sentido oposto dele. Quando você carrega ele ao contrário, digamos assim, mesmo que você não atinja a tensão máxima dele, ele já explode. Então, o que faz o capacitor desse modelo aqui explodir, não é o fato de você estar utilizando o capacitor errado. É o fato de você não o despolarizar. Então, quando a gente despolariza ele, a capacitância dele cai pela metade, tá? Então, é como se fosse um capacitor aqui, ao invés de ser 22 microfarads, ele se transforma em um capacitor de 11 microfarads, tá? Se eu quisesse depois voltar para essa capacitância 22 microfarads, eu teria que colocar mais dois capacitores aqui em paralelo já despolarizados, tá? Mas vamos aqui só fazer o procedimento. Vou pegar aqui o bom e velho estanhador. Olha que estanhador brabo esse aqui, que eu já deixo ele sempre no jeito que eu não tenho muita paciência para ficar pegando ferrinho de solda não, sabe? Já pega o estanhador aqui, ó. Põe um pouquinho de pasta na onde a gente vai conduzir o calor, que a pasta é um condutor de calor. E olha que a gente puser a solda aqui. Olha que bacana como que isso facilita o nosso trabalho, olha. Ó, solda top de linha, tá pronto. Esse processo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, está concluído o processo de despolarização. Agora o nosso sistema vai enxergar isso aqui como um único capacitor. Eu gosto de pegar e fazer isso aqui no final, ó, só para não ter perigo, risco de errar. A gente vira ele aqui para trás, na maneira como eu estou fazendo aqui, tá? Os dois negativos juntos. A gente pega aqui uma fita isolante e passa aqui e acabou, meu irmão. Sabe quando que esse capacitor aqui vai dar problema de estourar? Nunca mais. Agora pode entregar isso aqui para o Liminha, Marco Vale. E fala para ele, ó, que esse aqui é o último de brinde que ele está ganhando, só porque ele faz a gente rir bastante das bobeiras que ele faz. Mas aqui ó, desse jeito aqui, você pode utilizar sem problema no teu driver. Aí como é que vai colocar no driver? Deixa eu pegar um driverzão velho aqui de guerra, só para mostrar aqui para vocês. Pode ser tanto no positivo quanto no negativo, não tem problema, tá? Mas aí aqui é o fio que vem do amplificador, tá? E aqui o fio que vai ligar aqui. Aí depois aqui o fio que vem do amplificador direto e pronto. Temos um sistema protegido e com capacitor despolarizado. E a respeito do corte, como que fica? De fato, quando a gente faz isso, quando a gente despolariza, pelo fato da gente diminuir a capacitância, o valor nominal da capacitância pela metade, o corte naturalmente sobe. Isso até protege mais o teu driver, protege mais o transdutor que você for utilizar. Só que vai deixar um pouco mais fino o som. Só que não é tanto assim, porque como isso aqui trabalha na ordem de corte de 6 dB a oitava, ainda assim vai estar passando frequências mais baixas. Por exemplo, pelas minhas contas aqui de cabeça, um cara desse aqui de 11 microfarads, né? Ele vai estar cortando ali em torno de 1800 Hz, 6 dB a oitava. Aí você fala, pô, mas 1800 por uma corneta é muito alto? Não necessariamente. Por quê? Se você for parar para pensar que 6 dB a oitava, uma oitava atrás, né? Uma oitava abaixo do ponto de corte, uma oitava para baixo é metade da frequência. Então, a 900 Hz, ele vai ter 6 dB a menos. Isso é um quarto da potência. Então, se você está aplicando 100 watts nessa corneta aqui, tá? Em 1800 Hz, em 900 Hz você vai estar aplicando ainda 25 watts. Num termo mais intermediário, em 1400 Hz ali, ainda estará indo mais de 50 watts. Ou seja, você não cortou totalmente as frequências baixas. Muito pelo contrário, você apenas está trabalhando com uma relativa segurança deste modo aqui, tá? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido a despolarizar e evitar a explosão de capacitores de uma vez por todas. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Tchau, tchau!